Mas as fotos não ficou boas, ali eu pedi outra, né, pra poder mandar lá pro programa, mas não mandou. Inclusive eu até tinha falado, acho que é o Sousa, né, não sei se é o Sousa, que é o dono da caminhonete. E eu tinha pedido pra ele fazer uma foto com a melhor resolução, né, pra gente começar a montar novamente o vídeo, mas ele não me mandou por alguma razão. Então eu já tô aqui com mais seis fotos, né, de estações que foram colocadas ali a roubo, marca dos 50 anos. Para que a gente possa elaborar o vídeo novamente e mandar lá pro canal do YouTube e também ser exibido lá pela Histério Sul. Creio eu que vocês devem estar acompanhando, né, eu tenho mandado os programas da Histério Sul. para valorizar e agradecer o trabalho que vocês estão fazendo aí sobre os 50 anos aí em Campo Grande. Ok, Alexandre? Vou deixar com você e na volta chama o... Chama o Estatão de Brasília, o Cláudio. Tá aguardando oportunidade, tá bom? QSL Costa. Obrigado aí, tá bom, rapaz? Só tem a agradecer. E também não vou esconder de falar aí o que você fez. O que você fez, pelo pouco que eu sei de rádio aí, do Rádio PX, do Rádio Amador, de tudo. Ninguém fez, tá bom? Pela gente, pela essa bandeira que a gente luta aí há anos e anos aí. Ok, meu Costa? Tá bom, rapaz? Eu só tenho a parabenizar aí tudo, toda essa movimentação que você fez, meu nobre. Ó, capa, eu vou deixar só com o Luiz, deixa eu só ver se o Luiz permaneceu para ele dar um grito para você. O Luiz está só ao ladinho, que é outro também que veste a camisa para dar um grito aí para você, Costa. Luiz, você permaneceu, Luiz? Ok, ok, quer ter a gente, a Torlete, conta por aqui, viu? Torlete, conta, Costa, boa tarde, o 73, daí, Costa. Espero que esteja tudo bem com o amigo aí, viu? Eu faço aí, me dou as recomendações do Alexandre e a reportagem dele, viu, Costa? A gente vai ter camisa aqui com tudo, sobre a faixa aí dos 11 milhões de amigos aí. Ok, Costa, se copiou o PX-9 Juliette, 24, 26, mas o operador é Luiz, a Estatão é Alazim, por Campo Grande, Mike Serra, Basta, Sintonia, Costa. Câmbio? Pelo, vamos cá, vai. Ok, Luiz. Ok, Luiz. Mais uma vez, um abraço aí para todos de Campo Grande. Muito obrigado aí pela gentileza aí, eu vou deixar aqui contra a filha, para que ele possa cumprimentar vocês aí, e depois você retorna aí ao Ribamar, 9-1-4-3-4-4-0. Alexandre, eu vou ficar tão na escuta. Só um minutinho, Costa, tem um pezão por aqui também para cumprimentar você, Costa. Ok, Luiz.